E está para chegar aqui, em Santa Catarina, o retorno da chuva preta, que é um fenômeno causado pela mistura da chuva com as fumaças das queimadas. A chuva preta, que afetou diversas regiões catarinenses no início deste mês, deve retornar ao estado hoje. A previsão é da Ipagricirã, e na sexta-feira, a possibilidade do fenômeno ocorrer diminui, mas ainda existe chance. O fenômeno é resultado de uma frente fria que se desloca do Rio Grande do Sul em direção à Santa Catarina, misturando-se a fumaça das queimadas que voltaram a cobrir o céu catarinense desde segunda-feira. Na sexta, a concentração da fumaça e fuligem na atmosfera será menor, reduzindo as chances da chuva preta. Entre a noite de quinta e a manhã de sexta, os ventos mudarão de direção, afastando a fumaça para o sudeste e centro do país. Vale destacar que a água em si não cai escura do céu. A coloração preta é visível, apenas ao atingir o solo ou superfícies. A expectativa é que a fumaça se afaste do estado durante o fim de semana, mas poderá retornar no começo da semana que vem.